E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Costa, sou o youtuber aqui de Arraio do Cabo e hoje a gente vai dar um pulinho aqui na Praia Grande, que está a coisa margem do mundo e no caminho vou dar bastante dica. Bora lá ver isso tudo? Sim, bora pessoal! Vamos lá dar uma chegadinha aqui na Praia Grande, ver como que ela está. Acredito que ela esteja cristalina. Hoje é dia de sol, bastante sol. Olha, sem nuvem nenhuma, o vento parou legal aqui na cidade. E eu estou aqui, como sempre, né? Então a camiseta da Insider, essa camiseta aqui, me apaixonei, gente. Essas camisetas da Insider são muito boas, a qualidade do tecido. Fora isso, ela amassa, ela desamassa no corpo mesmo, não precisa nem passar. Tecnologia anti-odor, você pode usar várias vezes aí. Ideal para a viagem e para mim também, para o dia a dia. Eu estou apaixonado por essas camisas da Insider. E tem um cupomzinho de desconto lá, se você quiser pegar a sua. É ISBRUNOCOSTA. Se você entrar lá, você tem 12% de desconto, fora o desconto no site. Então dá para você ter mais desconto ainda. Entra lá, gente, que vale muito a pena. Estou dando a minha palavra. Vocês sabem que quando eu falo aqui, eu não falo da boca para fora. Só dou a dica boa para vocês, né? Então pega lá seu Insider. Aproveita, não pede não, que essa camisa é sensacional. Vamos adiante aqui na Praia Grande, gente. Meus bichos. Deve ter bastante gente aí. Fazendo até obra aqui, ó. Estou ampliando aqui o aquário. Essa pracinha aqui. Show de bola. Vamos chegando aqui. Na rola da Flávia Alessandra. Você não sabe da Flávia Alessandra. Família toda da Flávia Alessandra. É daqui de Arraial. Vamos ver se a gente ache umas baleiazinhas. Essa coisa está tão paradinha. Ih, olha lá, cara. Aí, ó. Pareceu baleia com o Bofinho, meu irmão. Pareceu? Pus, eu perdi isso. Não acredito. Você quer usar o vídeo para eu colocar aí? Pode ser, pode ser. Vou botar o arroba aí do Luiz. Vou mandar um vídeo muito bonito. É, imagina. Vou compartilhar com vocês aí, mano. Que incrível. Imagina. Entra lá no Instagram dele lá, hein, gente. Ó. O Luiz só faz filmagem do Tóquio de Arraial. Tamo junto, Luiz. Ó, viu aí? Vou postar aí pra vocês aí. O vídeo dele aí que ele fez baleia com o Bofinho. Gente, que maravilha, né? Tóquio de Arraial. Felizmente não deu pra vir mais cedo aqui, por conta que tem gente chegando nas casas lá. Ó, se você quiser, ó, aproveita aí. Entre em contato com esse número aí pra reservar sua hospedagem aqui em Arraial, hein? O pessoal já tá aproveitando que acha que é aqui em Arraial que esfria no inverno. Olha a quantidade de pessoas aí curtindo uma praia quente pra caramba. Hoje tá bem quente aí. Clima de verão, Arraial. Tá em clima de verão, Arraial não esfria não, gente. Vamos lá. Vamos descer aqui, botar o pé dentro da água. Pra ver como que está essa água. Pô, que legal, gente. Aí, que legal. Luiz vai disponibilizar aí esse vídeo. Vocês já devem ter visto aí. O vídeo da baleia e golfinho. Nossa. Sensacional. Vamos falar a verdade? Sensacional. Ainda mais que o golfinho e os dois juntos. Eles ficam ali. Parece que tá até brincando, gente. Muito legal. Eu vou, daqui a pouco, subir o drone também. Vamos ver se eu acho alguma coisinha por aqui. Eu tenho um curto espaço de tempo aí pra fazer essas filmagens aí pra vocês. Porque tem gente chegando na casa agora à tarde também. Então, fica um pouquinho enrolado, mas... Vamos ver. Vamos ver. Daqui a pouco aparece uma baleiazinha pulando. Aqui é sensacional pra ver baleia. Até na praia mesmo. Você fica olhando aqui pro mar. Só ficar observando. Daqui a pouco pula uma. Uma, duas. Isso que a gente tá no começo da temporada. Tá? Quando vai chegando aí julho. Aí dá muita baleia. Muita baleia. Toda hora, toda hora, toda hora. Então, vale a pena. Vale a pena. Então, olha aí. Praia lotada. Cheia, cheia, cheia. Só falta você aqui. Nesse inverno que parece verão. Aqui na cidade. Vamos lá. A chegarinha. Aqui na água. Vamos botar o pé na água pra ver como que tá. Se ela tá quentinha ou não. Eu acredito que existe quentinha. Tá bem, ó. Tá com uma... Tá com uma... Como fala? Um banco de areia aqui, ó. Grande. Então, o pessoal tá... Tá rasinho até lá embaixo. E vamos botar o pé na água. Bora lá. Bora lá. Bora lá botar o pé na água cristalina. Eu acho que deve tá quentinha. Vamos ver. É. Quentinha, quentinha. Quentinha não tá não. Mas dá pra curtir. Dá pra ficar... Fizendo um negócio assim. É pedra. Quentinha. Quentinha. Quentinha, quentinha não tá não, gente. Mas tá dando pra curtir legal. Aí se você não for tão friorento... Dá pra curtir legal. Aí de 0 a 10 de temperatura de água. Hoje eu colocaria aí uns... 0 a mais fria, né? 10 a mais quente. Colocaria uns 5. Vai. Não tá também tão frio assim, não. Tá refrescante. Porque hoje tá quente, né? Olha a quantidade de gente aqui na... Nesse cantinho da praia. Tem até bastante gente aqui hoje. Bom, é uma chegadinha. Lá, olha lá. Pessoal até lá embaixo no banco de areia. Tem um banco de areia imenso aqui, gente. Nessa parte que é o Embetiba. Que é aquela sombra ali, ó. É o Embetiba. Que é um navio naufragado de 1800. Lá vai bolinha. Que é um navio naufragado ali. Ele naufragou aqui. E graças a Deus todo mundo da tripulação conseguiu sobreviver. Porque ele... Quando ele naufragou... Olha como que tá um show de bola, gente. Quando naufragou... Ele naufragou é... Por conta da... Do mau tempo, né? Não por chuva, mas por neblina. Não, mas tava uma névoa. No dia as bússolas não estavam... É... Funcionando direito. E aí... A névoa não dava pra ver nada. Aí ele acabou encalhando ali. Aí o que acontece, gente? Quando ele encalhou ali... É... Eles começaram a ouvir barulho de onda. E aí eles viram... Depois que a névoa deu uma amenizada... Eles viram que a... Que tava do lado da praia. E aí o que eles fizeram? Só desceram. E vieram direto pra areia aí. Então... Nada... Foi perdido. Inclusive o material... Antigo... Que tava no... No barco... Eles conseguiram pegar depois do dia seguinte... Teve... Só não conseguiram pegar o barco, né? O barco naufragou de vez e já era. Mas não deu... Não é cachorrinho ali brincando com criança. Mas o bom é que ficou um barco aí... Lindo demais aí pra gente... É... A gente mergulhar ali no barquinho. Aquele barquinho é show de bola. Gente, essa parte do cantinho aqui é show de bola, né? É a melhor parte aqui. Essa do cantinho. Água cristalina paradinha. Show de bola. Ali o finalzinho então... Que é parado, parado, parado mesmo. Eu adoro esse cantinho aqui. E olha só, o pessoal tá indo lá pra... Pra praezinha do Deg dos Pescadores ali, ó. A pé. Tá tão rasinho o banco de areia. Olha só. Olha, pessoal. Tudo ali, ó. Andando ali, ó. No banco de areia. Tá tão rasinho que o pessoal tem na pele. Pelo banco de areia. Pelo banco de areia ali pra... Pra prainha do Deg. Gente, até agora não vi nenhuma baleia pulando. Nossa, será que a gente vai conseguir encontrar aí? Eu vou subir lá em cima depois. Acabando esse vídeo. Só filmagem. Eu vou... Pô, subir lá em cima é difícil, né? Vou subir ali. Pra ver se dá ali de cima. É melhor pra visualizar. Pra ver se eu encontro alguma também. Fazer umas filmagens. Pra vocês aí. Em 4K. Top demais. Gente, que praia, hein? Olha isso. Olha esse cantinho. Esse cantinho, ó. Fazer uma piscininha natural aqui. Muito show de bala, né? Olha ali. Piscininha natural. Ixi, tem um peixe aqui. Vamos pisar no peixe não, porque esse nó lascou-se. Aí, gente. Que maravilha. Piscininha natural, hein? Pra você curtir. Mas tá subindo um pouquinho. Mas tá dando pra ficar aí de boa aqui nessa parte aqui. Não, não. Tchau, tchau 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 Tchau